Não dá para esconder que eu não estou nem um pouco contente com o que eu estou vendo aqui no Price Action do Bitcoin, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo e a minha maior preocupação é realmente essa formação aqui do preço. Eu vou explicar para você o que é isso aqui, o que isso pode significar para o Bitcoin. Então, pessoal, antes de mais nada aqui, não se esqueça, se você estiver gostando aqui do meu canal, deixa seu like aqui nesse botãozinho azul. Leva aqui cerca de 2 segundos, que é muito mais rápido do que a introdução desse vídeo. Então, vamos lá! É, pessoal, não está fácil aqui a coisa não, estou bem preocupado com o Bitcoin agora nesse momento. Aqui no curto prazo eu estou, nesse momento, no curto prazo, aqui um pouquinho bearish. Geralmente aqui, como todo mundo sabe, que eu estou sempre extremamente bullish com o preço do Bitcoin. Nesse momento, no curto prazo, eu estou aqui bastante bearish. Vou mostrar para vocês por que aqui nesse vídeo. Primeiro motivo, pessoal, óbvio, aqui a gente tem essa formação desse triângulo que está formando aqui, exatamente como eu comentei no vídeo de ontem. Então, no vídeo de ontem eu falei dessa formação antes mesmo dela estar formado. Então, eu comentei que a gente poderia formar isso aqui, que é exatamente o que a gente está formando aqui agora. Então, pessoal, o que significa isso aqui? Esse aqui é um padrão de continuação que provavelmente vai levar o preço a cair mais. Essa é a questão toda. Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, inclusive, essas formações aqui, como essa aqui, por exemplo, essa formação aqui de bearish pendant. Vou mostrar para vocês aqui agora. Como a gente pode ver, a gente tem, pessoal, isso aqui acontecendo. O preço caiu, a gente formou aqui agora, a gente formou aqui esse triângulo, certo? E a gente pode ter agora esse triângulo rompendo para baixo, buscando o seguinte alvo. Então, vamos fazer esse mesmo alvo aqui desse bearish pendant aqui, para a gente ter uma noção para onde o preço do Bitcoin pode ir. A gente tem dois alvos. Tem o alvo aqui desse triângulo, que eu vou mostrar para vocês. Também tem o alvo aqui dessa formação toda aqui, que é uma formação de continuação, tá bom? Então, vamos entrar aqui no gráfico agora, vamos dar uma olhada nesses alvos, para ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir se ele continuar essa queda. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, pessoal, essa formação toda aqui, pegar dessa região aqui que o Bitcoin fez um último suporte, seria essa formação aqui, até mais ou menos esse fundo aqui, essa região que ele fez, desse triângulo aqui mais ou menos. Se a gente romper, pessoal, esse triângulo aqui para baixo, a gente pode buscar mais ou menos essa região aqui, essa região aqui dos 47 que eu comentei para vocês. Obviamente, vai depender de onde a gente romper com esse triângulo. Nessa formação aqui, a gente teria esse alvo aqui, nessa região dos 47 mil dólares, que eu comentei para vocês, que seria bem impossível da gente aqui buscar, tá bom? Então, essa é a primeira formação. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Foi exatamente. A gente pega aqui, pessoal, desse suporte aqui, até o fundo do triângulo, e depois aqui a gente faz o alvo desde onde romper, tá? Então, exatamente o que eu fiz aqui agora, né? Então, a gente poderia buscar, de acordo com esse padrão, a região dos 47 mil dólares se romper, tá? Obviamente, pessoal, a gente pode acompanhar também esse triângulo, tá? Esse triângulo aqui simétrico, que o alvo de rompimento dele, tá? Seria exatamente isso aqui, ó. Rompendo esse triângulo para baixo, a gente poderia buscar, né? Vai depender de onde vai romper. A gente poderia buscar a região aqui, né? Abaixo aqui da região de 50 mil e 850 dólares. Que seria mais ou menos esse último fundo aqui, pessoal. Esse último fundo que a gente fez aqui, bem próximo aqui da região dos 50 mil e 500, tá bom? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora. Esse triângulo, pessoal, ele está para romper aqui dentro das próximas 24 horas. Então, o tempo está contando para o Bitcoin. Isso que é verdade. O tempo está contando. A gente vai acompanhar aqui agora. Se a gente romper esse triângulo aqui para cima, o que acontece, pessoal? Daqui para cima, o problema todo é esse. Por que eu estou bearish agora com o Bitcoin? Vou mostrar para vocês aqui por quê. Porque para cima, pessoal, a gente tem muita resistência. Muita resistência para o preço. Primeira resistência aqui, ó. Essa linha de tendência que vem lá de trás, tá? Então, essa linha branca aqui, ó. Vou limpar para vocês um pouquinho o gráfico para vocês dar uma olhadinha que eu estou falando. A gente tem uma linha de tendência que vem aqui, ó. Lá da região de 28 de fevereiro, na verdade, a gente já tinha um outro suporte aqui também para ela, suporte e resistência, tá? Então, 28 de fevereiro fez um fundo aqui nessa linha, bateu nessa linha também de novo no dia 25 de março, né? Então, aqui a gente teve também uma resistência, né? Agora, nesse momento, aqui a gente teve uma resistência para o preço nessa região, tá? A gente bateu aqui na região de 57.500, tá? Agora aqui, pessoal, se a gente romper esse trângulo para cima, a gente vai ter com certeza uma resistência aqui na região, tá? Dos 58.200, é isso que eu estou olhando aqui agora, tá? Uma possível resistência aqui. E também, pessoal, para piorar a situação, aqui na região dos 58.700, a gente tem a abertura do mês de abril, tá? Que como vocês sabem, a abertura do mês, ela pode virar um excelente suporte, mas como também pode virar uma resistência aqui terrível para o preço, tá bom? Então, a gente pode ver aqui agora que o preço teve a dificuldade de ficar acima dessa região, tá? Então, aqui a gente pode ver no gráfico, ó, a gente ficou batalhando aqui em cima dessa, tentando subir, ficar acima dessa região e não teve um suporte muito bom, tá? Então, a gente teve resistências aqui nessa região muito forte, né? Depois a gente conseguiu romper e tal, mas rompeu por pouco tempo, né? Então, pessoal, é isso que eu estou me preocupando aqui agora, tá? Com o preço, a gente tem muita resistência para cima, aqui no VPDR você consegue ver isso claramente, tá? A quantidade de resistência que a gente tem para cima aqui é muito mais, muito mais resistência do que a gente tem que suporte, tá? Então, isso suporte aqui para o preço do Bitcoin, tá? Então, tem mais espaço aqui para fazer um short, sinceramente, do que para fazer um long, tá? Então, que essa é a questão toda. Como vocês sabem aqui, eu gosto de fazer mais long do Bitcoin, se eu acho oportunidades boas de long, eu vou com certeza entrar, para shortar o Bitcoin, eu não sou um cara que gosta muito de fazer isso, tá? Eu acredito também no ativo, então, enfim, mas obviamente, como trader, se você ver a oportunidade de short, você pode fazer, tá bom? Mas, não vou entrar aqui na operação de short, mas eu quero avisar para vocês que isso aqui é o cenário que eu estou enxergando para o price action do Bitcoin, tá? E o motivo principal de eu estar me preocupando com isso, pessoal, só mais um detalhe antes de mudar de gráfico aqui, eu quero mostrar para vocês. A gente também tem a região do CPR aqui mensal, que essas linhas aqui, a linha central, do pivô central aqui do CPR, a gente está tendo um suporte bem interessante nessa região aqui, tá? Então, isso aqui seria importante também para o preço, se a gente ficasse acima da região aqui dos 53 mil, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, é a região dos 53 mil e... 53 mil e 400 dólares, tá? Porque esse aqui é o último suporte nessa região, porque depois, pessoal, o próximo suporte aqui do CPR seria essa região aqui, tá? Que seria o S1 do CPR, que estaria na região aqui dos 48 mil e 600 dólares, tá? Então, eu conselho vocês a acompanharem aqui, né, para poder ver para onde o preço do Bitcoin vai ir, tá? CPR, VPVR, pessoal, tá? E as linhas de suporte e resistência, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês para onde o preço pode ir, beleza? Num possível rompimento, tá bom? E eu também uso bastante CPR aqui para definir onde fica o meu stop loss, tá? E realmente me ajuda bastante. Infelizmente, esse indicador aqui, desculpa, o VPVR, tá? O indicador VPVR, eu uso bastante para definir o meu stop loss. E é um indicador que, infelizmente, ele é pago, tá? Então, você tem que ter a conta PRO do TradingView, tá? Mas eu aconselho muito quem está, todo mundo está operando aqui, usar a conta PRO para poder, pelo menos, ser esse indicador aqui e poder usar vários indicadores aqui no gráfico, né? Para poder operar com mais facilidade, tá bom? Então, pessoal, mas vamos lá. Por que eu estou extremamente preocupado aqui com o preço do Bitcoin? É por essa formação aqui do preço, tá? Isso aqui que está me preocupando, pessoal. O que é isso aqui, né? Para quem não sabe, isso aqui é a formação de distribuição do cenário de WeCoffee, tá? Num dos cenários de WeCoffee. Então, a metodologia do WeCoffee mostra exatamente essa possibilidade aqui para a gente, tá? Que esse é o gráfico aqui que vocês podem acompanhar, tá? Eu vou deixar o link na descrição também do vídeo, tá? Exatamente esse gráfico aqui. E vocês vão poder ver que esse gráfico, pessoal, ele está batendo aqui, ó, exatamente. Eu até vou diminuir aqui para mostrar para vocês, ó, bater um do lado do outro. A gente tem formato, a gente tem exatamente essa formação aqui do preço, ó, como vocês podem ver, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um buyer climax, né? Depois tem um segundo teste aqui. Depois a gente teve essa região do UT, fez um topo maior que o topo anterior, né? E depois a gente fez aqui agora uma região de spring, né? Essa região aqui que a gente rompeu esse topo anterior, os dois topos anteriores, né? Meio que fazendo de conta que o preço vai realmente aqui, o preço vai realmente aqui subir, né? Então, daí fazendo as pessoas comprarem, né? Entrarem em euforia e jogar o preço para baixo, né? Foi exatamente o que aconteceu aqui agora, né? Nesse momento, tá? Então, isso aqui, pessoal. Agora, se isso aqui tomar forma, a gente poderia estar em um cenário de distribuição, tá? Porque isso aqui pode jogar o preço muito para baixo, tá? Então, é isso que eu conselho vocês acompanharem aqui agora, tá? Eu vou deixar também um link aqui. Primeiro, eu vou deixar o link nesse artigo aqui que explica como funciona o WeCoff, tá? Explicando aqui do Cold Blood Schiller. Ele explicando aqui nesse artigo como funciona o cenário de distribuição. Ele bota aqui os gráficos, explica qual que é cada fase dos gráficos. E para quem quiser aqui realmente um curso no Brasil que mostra como funciona esse cenário aqui, a metodologia de WeCoff, eu aconselho vocês aqui o curso da Investidor Moderno, que aqui, inclusive, eles têm uma aula só da parte de distribuição, tá bom? Então, esse aqui realmente é um curso que eu aconselho para vocês, tá? É um curso bem completo. Eu fiquei impressionado aqui com o curso deles. Os caras são traders mesmo, tá? Eles são, assim, realmente têm um conhecimento muito bacana. É um curso bem completo que eles estão cada vez mais complementando, botando informação. Então, o pessoal me pergunta se eu tenho algum curso. Eu não tenho nenhum curso, mas eu recomendo esse curso aqui para vocês, tá? Vocês podem clicar no link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link para vocês. E, pessoal, esse curso aqui tem muita avaliação boa, tá? Com uma avaliação de 4.9 aqui na Hotmart, tá? Então, um curso muito bom. A Hotmart é a maior plataforma de vendas de cursos online aqui na América Latina. Então, realmente é uma avaliação boa. O conteúdo deles também é muito bacana aqui no YouTube. Eu aconselho vocês acompanhar o canal do Investidor Moderno. Eles falam bastante da análise de sentimento aqui. Eu tenho até, inclusive, falar um pouco mais dos meus vídeos aqui. Eu aprendi muito com eles também sobre isso. Então, vocês com certeza vão aprender também, tá? Então, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha aqui no curso deles, porque vocês vão aprender sobre esse cenário de week-off, né? O que eu estou querendo dizer aqui agora, tá? Então, a gente poderia até entrar nessa fase de distribuição, nesse cenário aqui agora, tá? E se isso aqui tomar forma, pessoal, a gente vai ver esse preço aqui realmente cair até abaixo aqui da região dos 43, tá? Isso aqui me preocupa bastante. Isso aqui pode botar a risco também o bull market, tá bom? Mas, enfim, pessoal, isso aqui é só um cenário que eu estou mostrando para vocês, que eu estou realmente me preocupando em relação ao preço aqui do Bitcoin, tá? Mas, como vocês podem ver também aqui, além disso, pessoal, a gente tem aqui essa formação que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, né? Dessa, desse rising wedge aqui. Então, a gente rompeu o rising wedge para baixo e a gente poderia, de acordo com a análise técnica, buscar a região de 43 mil dólares, tá? Esse aqui seria o alvo para essa formação, tá bom? Então, esses são os motivos que eu estou aqui, né? Nesse momento mais bearish com o Bitcoin, pessoal, tá? Dá para ver aqui que nos gráficos mostram que a gente tem muito mais espaço para o preço cair do que subir, obviamente. Eu espero, pessoal, que essa análise aqui, esses cenários que eu estou mostrando para vocês aqui não tomem forma, tá? Sinceramente, eu gostaria muito de ver que isso aqui, que a maioria das pessoas acreditem nesse cenário, na verdade, tá? Para fazer que as baleias e as instituições joguem o preço para o outro lado, tá? Então, assim, se todo mundo ver, começar a ver esse cenário, acreditar que o preço vai cair, a gente vai ver o preço subindo, tá? Basicamente, como funciona esse mercado, tá? Se a maioria das pessoas estiverem vendo isso também, tá? Se estiverem enxergando da forma que eu estou enxergando os gráficos, né? A gente vai ver o preço do Bitcoin subindo, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem essas informações todas aqui do gráfico, né? Que está me deixando bastante preocupado, tá? E não dá para esconder isso, tá bom? Então, eu estou aqui mais bearish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? No longo prazo, vocês já sabem, eu estou extremamente bullish, tá? Isso aqui é deixar claro para vocês, tá bom? Só para deixar também claro aqui, a região de suporte importante para o Bitcoin, na casa, a gente rompa para baixo, né, pessoal? Aqui no VPVR, a gente tem regiões interessantes, só para deixar para vocês. A gente tem também o primeiro suporte nessa região aqui, nessa região amarela aqui, tá? Do gráfico. É só limpar aqui a tela para mostrar para vocês. Então, a primeira região que a gente tem aqui de suporte para o preço aqui é a região dos 50... Desde aqui, ó, da região dos 52 até aqui o final, aqui pelo menos até os... Até aqui, na verdade, os 50.700, a gente vai ter um suporte bom para o preço, tá? Para segurar o preço aqui ainda, tá? Mas a gente teria aqui um suporte maior na região dos 47, tá? Então, eu acredito que os 43 vai ser um pouco difícil o preço pegar, porque a gente tem um suporte também da média móvel exponencial de 20 períodos, né? De 20 semanas, desculpa. Que, com certeza, vai ser um suporte bom para o preço, tá? Nesse bull market. Eu acredito muito sobre isso, né? Nessa média. Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, vou deixar o link aqui em cima, tá bom, pessoal? Então, o que mais que eu tenho para vocês aqui agora, tá? Vamos dar uma olhadinha o que eu tenho para vocês. Bom, pessoal, essa formação também aqui é uma formação bastante bullish, tá? Porque a gente tem a formação no semanal, esse triângulo aqui, né? Um triângulo ascendente, que é uma formação de continuação de alta no preço, tá bom? Então, eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo. Isso aqui, rompendo para cima, a gente pode ter o preço buscando a região dos 80 mil dólares, tá bom? Eu queria comentar também nesse vídeo aqui sobre o Ethereum, mas acho que eu vou deixar para outro vídeo, pessoal. Ficar muito grande, tá? Só queria comentar algumas coisas do Ethereum aqui que está retestando esse canal. Eu vou comentar para vocês o vídeo de amanhã sobre o Ethereum, tá? Porque eu acho que vai ficar muito grande o vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin aqui agora, porque, pessoal, a dominância do Bitcoin, a gente está buscando uma região aqui muito importante, tá? A região dos 50%, a gente foi buscar aqui praticamente no gráfico aqui a região dos 51, tá? 51.3%, tá? E para mim aqui a região dos 50%, pessoal, é onde a gente vai ter um suporte bom para uma resistência boa para a dominância, digamos assim, para ela não romper aqui a região dos 50%. Todas as linhas de suporte aqui, pessoal, linhas de tendência que eu tenho aqui, né, levam, né, a dominância a ter uma região aqui, uma resistência muito forte aqui nessa região, tá? Então, muito importante, pessoal, como a gente está chegando nesse momento aqui agora, com a euforia das altcoins subindo de preço, né, como vocês podem ver aqui na Coingeco, ó, 24 horas, muito altcoin subindo bastante. Nos últimos sete dias aqui, ó, muito altcoin aqui, ó, subindo muito, como a Dogecoin aqui subiu mais de 244% nos últimos sete dias, 41 bilhões, bilhões de dólares no market cap da Dogecoin, pessoal. Esse mercado é completamente irracional, tá? Dogecoin, 40 bilhões de dólares na capitalização do mercado é uma coisa completamente insana, na minha opinião. Se eu tivesse só segurado o Dogecoin esse tempo todo, pessoal, com certeza teria feito muito mais dinheiro que, né, segurando o Bitcoin aí, tá? O Dogecoin está realmente incrível aqui, tá bom? Então, pessoal, a dominância, fiquem atentos aqui agora, tá? Porque realmente a gente pode ter um suporte aqui nessa região e fazer uma reversão da dominância e acabar com essa temporada de altcoins, porque a gente também está naquele gráfico, como eu falei pra vocês no outro vídeo, da Altcoin Index, a gente está num nível muito alto, tá? Então, minha recomendação pra vocês, vão tirando lucro, botando em Bitcoin e Stablecoin, tá? Pra vocês ficarem tranquilos aí, porque a gente pode ir uma separada do preço, né, a qualquer momento. Não tô falando pra vocês venderem todas as altcoins de vocês, tá? Longe disso. Vão, na medida que as altcoins vão subindo de preço, vão botando ordens, né, 10% de venda aqui, 20% aqui, vai definindo ordens de venda pra que você possa, né, manter esse valor em Bitcoin ou dólar pra você aí se preparar numa possível, né, ou correção ou se o Bitcoin começar a disparar, tá? Aqui a gente ainda tá no Bull Market, isso pode acontecer. Pessoal, então, basicamente, o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje é esse, tá? Não quero alongar aqui muito o vídeo, tá bom? Então, vou agradecer pra vocês, todo mundo que tá fazendo parte aqui do Grupo Telegram também, tá? O Grupo Telegram tá ficando bem grande, então participe aqui do Grupo Telegram, pessoal. Tá ficando bem bacana aqui, pessoal. Acabou de fazer uma pergunta pra mim também aqui, tá? Então, aqui, ó, muito bacana. A gente tem aqui 7.386 pessoas nesse momento aqui no Grupo. Então, participem do Grupo o quanto antes aqui, tá? Porque é o maior grupo aqui, se não me engano, de Telegram aqui de criptomoedas do Brasil. E tá um grupo bem saudável aqui. Todo mundo que tá tóxico aqui, a gente retira do grupo, tá? Só o pessoal que tá querendo se ajudar mesmo e compartilhar conhecimento, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí o like, né, pra apoiar o canal. Compartilhem esse vídeo, se possível. E também aí, se inscrevam, quem não tá inscrito. E a gente se vê amanhã, tá bom? Então é isso. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho